Cantor gospel Vanderson Mota, da dupla Contalia, morre após sofrer infarto. Com grande pesar, a comunidade evangélica lamenta a perda do talentoso cantor gospel Vanderson Mota, que faleceu após sofrer um infarto em um hotel na cidade distrito, no Maranhão. Seu falecimento causou grande comoção entre amigos, familiares e fãs, que destacaram seu compromisso com a fé cristã e seu talento reconhecido em todo o país. Vanderson era um membro ativo da Assembleia de Deus em Imperatriz, e seu trabalho na música gospel era muito admirado. Em suas redes sociais, ele compartilhou uma mensagem emocionante sobre a importância da fé e da esperança nos momentos difíceis da vida, que emocionou seus seguidores. A morte do jovem cantor deixou um vazio no coração daqueles que o conheceram e admiraram seu trabalho. A Assembleia de Deus de Imperatriz ofereceu suas condolências à família e destacou a perda irreparável que a comunidade evangélica sofreu com a morte de Vanderson.